Estamos na videoaula 630, mais uma novidade da atualização do Fusion agora em janeiro de 2024, configuração do padrão de hachura em 2D, muito bacana esta nova atualização. Eu tenho aqui umas hachuras, selecione duas vezes aqui a hachura, já carrega a caixinha aqui de padrão, você pode trabalhar com escala, ângulo, cor, exemplo, eu quero uma cor vermelha, ok, mudamos para vermelho, aqui alteramos o padrão de hachura, eu quero ANSI 37, já mudou aqui a nossa hachura, muito bacana este novo comando aqui do Fusion 360, essa atualização, e quando você muda aqui, neste caso, o corte parcial foi feito nesta vista, olha que bacana, ele atualiza também, na vista em perspectiva, o tipo da hachura, vamos mudar aqui, vamos pôr aqui, stars, aqui ficou estrelas, aqui ele não alterou, aqui não altera a vista em 2D, só vai alterar a hachura aqui do 2D para o 3D, para perspectiva, vamos falar assim, ficou muito fácil alterar a cor, e também ficou muito fácil alterar o padrão, e aqui escala, aqui sólido, é um comando bem simples, eu queria mostrar mais esta novidade aqui no Fusion 360. Muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, quem gostou desta videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar, ajudar, e também ajudar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil, e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula, aqui no Fusion 360, ou Fusion.